Azad, me explica outra vez. O que aconteceu? Onde está a Sila? Quantas vezes mais eu vou ter que repetir? Eu não sei. Saberemos mais na delegacia. Meu filho, mas alguém morreu. Como está a Sila? Onde ela está? Mãe, ninguém sabe. Ela entrou num carro e sumiu. Estão ligando para o celular dela, mas está desligado. Oh, meu Deus. Isso não vai acabar nunca. Já não chega. Por que tudo acontece conosco? Ela tinha uma vida tranquila. Como ela vai aguentar isso, Narin? Chame o meu pai. Onde ele está, sem ele, nós não podemos sair. Mãe, Bedar, por favor, fique tranquila. Nós temos que ter fé que ela está bem. Entra, entra. Eu estava ligando para a Sila, mas ninguém atende. Eu já liguei várias vezes e nada. Bedar, estou com muito medo de que alguma coisa ruim tenha acontecido. Vire-se a boca para lá. Venha rápido. Liguei para o celular do Boran Ahra, mas está fora de área. Entra no carro, filho. Ache, cuide das crianças. E se a Sila aparecer ou der notícias, ligue avisando, por favor. Sim, senhora. Pode deixar. Eu aviso. Vamos, rápido. Vai, moço. Você gosta dessa música? Ou prefere música clássica? Eu vou sentir muita falta deste lugar. Se eu soubesse que você ia gostar tanto, eu teria trazido você para cá bem antes. Quem pode ser? Alô? Alô. Abai, sou eu, Azad. Tentei falar com o Boran e eu não consegui. Sabe onde ele está? Sei, sim. Nós conversamos faz meia hora. Ele estava em Mardin, voo dele ia atrasar um pouco por conta do nevoeiro. Mas acho que já deve ter decolado. Por quê? Eu adoraria saber o que aconteceu. Azad, não me esconda nada. Abai, a Sila... sumiu. Como assim? Eu não entendi. Minha irmã foi numa reunião com o pessoal de Mardin e depois da reunião houve um incidente. A polícia ligou e pediu para irmos rápido para a delegacia. Não sabem da Sila. Como assim? Não, ninguém sabe. Minha irmã foi colocada num carro e não sabem para onde levaram ela. Já ligamos no celular, mas só dá a caixa postal. Estamos indo para a delegacia agora. Em qual delegacia, Azad? Está bem. Eu te encontro lá. O que foi que aconteceu? A Sila, ela desapareceu. Agora, eu quero que preste bem atenção, senhora Ah-ha. Nós lutamos durante anos por nossas terras. Não pode tirá-las de nós assim tão fácil. Eu não estou tirando terra de ninguém à força. O nosso povo jamais daria suas terras para alguém de fora. Você entendeu bem. O Boran está nessa. Eu já sei como você fez. Lógico. Primeiro fez o Boran ficar caidinho por você. Depois fez a cabeça dele para entrar nessa com você, não foi isso? Não mete o Boran nisso. Ele soube há pouco tempo. Até pode ser verdade. Mas o Boran é o culpado número um. Ele é o culpado número um dessa história. Ele não se importa nem um pouco com o nosso clã. Mas eu vou dar um jeito nisso agora mesmo. O que é isso? Entrego as terras a Dhan Genshu, assinado Sila Genshu. Você espera que eu assine isso? Olha bem para isso aqui, mocinha. Se quer continuar viva, devolva nossas terras. Você não presta. Presta atenção, senhora Ah-ha. Vai doar as terras para mim? E a minha família vai comprá-las de volta de mim. É simples, não é? Viu? Podemos ganhar dinheiro juntos. Se quiser que eu faça isso, vai ter que me matar. Você é uma mulher inteligente. Assine esse papel. Daí nós dois ganharemos. Eu prefiro morrer do que fazer um acordo com você. Você é muito teimosa. Vamos ver se você vai recusar essa oferta. Amada! 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 Pega! Eu não preciso desse dinheiro. Pensa, Sila. Não deixarão você viver. O Boran não tem mais tempo para nada. Enquanto todos no clan estão culpados com o assunto, você foge com esse dinheiro. Aí eu digo a todos que o veredito foi cumprido. E assim tudo termina aqui. Pega! Tchau! E aí Tchau! Legenda Adriana Zanotto